Estou entregando aqui sua obra de arte para o Gerro Adriano e Regina Straubi para ouvir da mão desse animaçalete nobre que a gente ama. Regina, encantada. Adorei, mas está lá entre os meus objetos. Vamos conversar sobre esse objeto. Tem uma foto lá na nossa loja virtual. Está aí, Regina Straubi. Um abraço para vocês, tá bom? Um beijo meu do Gerro. Obrigado, galera.